Agradecer, Chaira, sua bênção, muito obrigado por que a senhora tá aqui também com a gente, tá? Vai dar serrinha, não mora! Vamos cantar! Vamos cantar, vamos gritar! Vamos mora serrinha! Quando é espírito? Vamos mora serrinha! Agradecer, Chaira, sua bênção, muito obrigado por que a senhora tá aqui também com a gente. A minha relação e a minha história A minha história de Palácio Chama-me a ver que está com a sua rua, meu Deus Se a gente dentro da sua população Eu sou Maria, sua mãe, sua mãe A minha história de Palácio E a minha história de Palácio Alô, Império Segundo! Alô, Império Segundo! Vamos lá! Eu escutei horas de você, vamos lá! Boa hora vocês morreram! No três! Um! Dois! Três! E no primeiro dia... Sou fã! Alô, Império Segundo! Escove o meu coração e de vocês... Espira a igua! Caramba! Desperda! Poeta! Pai! 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 Amém. o o o o o o o o Eu não chorei, corra, eu sei o que eu gostei É que se eu não gostei, eu sei o que eu gostei E me lembro de pé era assim Mas o sol abatiu, eu não tava tirando pra mim E eu não, não, não sou eu, meu dia Eu não sei que é essa piora, não sei o que eu gostei Mas se eu não peguei, eu não peguei, eu não peguei Se a pizza não for ver, eu não peguei, eu não peguei Se derreiar o chão, me pega a nossa cama Eu estou de malhar, eu estou de malho Por quê? Se nãouka, fica com a coste Se encontrava, na unidade importante Eu estou de maluco, eu estou de maluco Eu estou de maluco, eu estou de maluco Eu sou uma mulher que eu posso ter Eu sou de maluco, eu tenho mais vontade Eu sou de maluco, eu estou de maluco Eu sou de maluco, eu estou de maluco Transcrição e Legendas Pedro Negri